Fala pessoal ligado no Arquibancado do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancado da Base e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa final da Supercopa Sub-20, Supercopa do Brasil, o último compromisso do Galinho na temporada ainda de 2020. Então, o último compromisso das categorias de base nas competições nacionais é o Galinho que vai decidir a Supercopa contra o Vasco nesse domingo às 8 da noite lá no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade em Cariacica. É jogo único, decisão aí entre o campeão brasileiro Sub-20 e o campeão da Copa do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre o que é despedida de muitos jogadores, sobre o que é a finalização de um ano bom, um ano vitorioso, uma temporada vitoriosa, mas que também já é um passo para o início da temporada 2021, que já está perto de começar, ou seja, a base não vai parar praticamente, também vamos ter competição durante esse ano todo, e a torcida vai poder acompanhar as promessas do Galo nessa temporada de 2021. Bom, vamos lembrar que o Galinho foi campeão, né, campeão brasileiro Sub-20, já no final do mês passado, no final de janeiro, bateu o Atlético Paranaense na final, depois de uma vitória por 2x1 no jogo de ida, uma derrota por 1x0 lá no Paraná no jogo de volta. Nos pênaltis, o goleiro Gabriel Delphine pegou uma cobrança, o Atlético converteu suas batidas, assim como na semifinal contra o Corinthians, não deu vole, garantiu esse título aí. Primeiro título do Atlético no campeonato brasileiro Sub-20, a equipe que já havia chegado à final, foi vice-campeão em edições anteriores, o Galinho já foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, e já disputou a Supercopa do Brasil. Foi num clássico, inclusive, contra o Cruzeiro, em 2017, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro que já foi campeão brasileiro, e a equipe celeste acabou ficando com o título. Agora o Atlético volta à competição 3 anos depois, 3 edições depois, em busca desse título aí inédito, que vai colar e completar um trabalho, um ciclo bem vitorioso, bem interessante da base do Galo. Vamos lembrar que o Junior Chavre, que foi demitido, a gente já falou sobre isso no vídeo da semana passada, vocês podem conferir aqui no canal. O Junior Chavre chegou em 2019, contratou muitos jogadores, muitos desses ainda no Atlético, e alguns deles que já deixaram, que já foram emprestados, ou que estouraram a idade da Sub-20. O Atlético foi campeão mineiro em 2019, no final do ano, batendo com o Tupi na final. Com isso, o Atlético entrou no ano de 2020, com uma temporada com o novo técnico, o Marcos Oladares, que chegou ao clube no final de 2019. Na Copa São Paulo, o Atlético foi até as oitavas de final. Depois, o Atlético teve a grande parada, por conta da pandemia, não só o Galo, mas as demais equipes. O clube voltou forte, mais reforçado ainda, preparado para um ano difícil, que seria de muitas competições de pouco tempo. Mas foi bem, porque chegou a semifinal da Copa do Brasil, e foi eliminado justamente para o Vasco, campeão do torneio, e caiu e foi campeão, na verdade, do Campeonato Brasileiro, com a campanha de líder da primeira fase, uma campanha muito bem sucedida, uma equipe que tem valores interessantes, não só individuais, mas também coletivos, de um jogo com pressão, com um ataque, com a saída de bola desde o goleiro, com bastante volume, com variações táticas, de formações de três zagueiros, 4-3-3, 4-4-2, jogadores versáteis, enfim. Há algum trabalho muito bem desenvolvido pelo Marcos Valadares, então a gente pode esperar uma partida interessante nessa final desse domingo. Vamos falar também do Vasco, que eliminou o Galinho na semifinal da Copa do Brasil. No jogo que o Galo teve dificuldades, na partida de ida em casa, em Belo Horizonte, o Galinho saiu na frente com o gol do Wesley, o jogo foi equilibrado, a equipe tomou um empate já nos minutos finais, um erro do goleiro Jean, e na partida de volta, o Atlético teve dificuldades em criar muita chance, em ter o volume de jogo, o Vasco abriu placar no início, no meio do mesmo tempo, o Galinho já tinha pedido uma chance com o Thiago Juan, na etapa final o Atlético chegou mais uma vez, mas o Vasco segurou bem a partida, manteve-se bem postado na defesa, e isso dificultou o jogo do Galo, que acabou eliminado naquela semifinal. O time carioca chegou à decisão contra o Bahia, ganhou o jogo de ida fora de casa, por 2x1, na volta abriu 2x0 no placar, mas tomou três gols da equipe baiana no segundo tempo, e o jogo estava indo para a prorrogação, para os pênaltis, perdão, até os acréscimos, quando o jogador Vascaíno marcou o gol, Caio Eduardo, jogador de 17 anos, e conseguiu um empate e o título para o Vasco. O Vasco é um time muito jovem, vai contar com alguns reforços, que já estão no profissional com essa decisão, que vai ser a despedida também de muitos jogadores da equipe carioca, já que alguns atletas estouram a idade do sub-20. E falando sobre esses atletas, é bem importante observar, que vai ser uma despedida, então muitos deles com certeza vão entrar com sangue nos olhos, com muita vontade de vencer, mais do que já é o normal e o necessário, quando se veste a camisa do Atlético. Mas jogadores aqui, dos 11 titulares, durante boa parte da temporada, oito estouram a idade do sub-20, oito não jogam mais pela categoria, e essa temporada de 2021, então a gente vai passar aqui alguns nomes, do time titular, do time base, que tem uns atletas nascidos em 2000, que não jogam mais pelo sub-20, o Oleiro Jean, os laterais Thalisson e Kevin, os zagueiros Iago Ribeiro e Mikael, os volantes Wesley e Iago, e o atacante Chaporan. Do time titular, que foi titular durante boa parte da temporada, apenas três atletas, são nascidos em 2001 ou 2002, 2002 é o Meia Júlio César, e 2001 são os atacantes Guilherme Santos e Giovanni, esse trio ainda tem mais um e dois anos de base, para poder desenvolver, para poder ter mais espaço, e aí sim buscar um lugarzinho no time profissional, mas claro, também são três os principais atletas, então são três jogadores, que devem serem observados de perto, nesse ano de 2021. Desses atletas que venceram a idade do sub-20, muitos devem ser utilizados na equipe de transição, que vai iniciar a disputa do Campeonato Mineiro, na próxima semana. E claro, na semana que vem, a gente vai falar muito sobre esses atletas, sobre essa equipe de transição, sobre algumas mudanças no mercado do Galo, já que alguns jogadores deixam a equipe, para citar aqui rapidamente, dois atletas, que deixaram o Atlético essa semana, o zagueiro Isaac, de 19 anos, que emprestaram a confiança, e o zagueiro barra volante, Matheus Stock, rescindiu o contrato, ele que era outro, que estourou a idade do sub-20, e não fica mais no Galo, então são alguns atletas também, que devem deixar, devem ser emprestados, devem ser cedidos, ou até mesmo rescindirem seus vínculos com o Atlético, para a próxima temporada. Mas isso, a gente vai falar assim, como resumo do jogo, na próxima semana. Então, não deixe de acompanhar aqui, nossos vídeos no canal, não deixe de acessar, nosso site, www.arquibancadadogalo.com, não deixe de nos seguirem, nas redes sociais, arroba ARQ do Galo, todo mundo ligado nessa final, nesse domingo, às 8 da noite, com transmissão de Sport TV, da TV Bandeirantes, e da CBF TV, Atlético e Vasco, jogo decisivo, jogo único, final da Supercopa do Brasil Sub-20. E antes de fechar o vídeo, eu deixo uma dica rápida, para quem quiser acompanhar um pouquinho, do trabalho do Marcos Zoladares, e saber o que ele pensa, sobre esse final, e sobre esse ano do Galo, e esse título do Brasileiro Sub-20, acesse o dabase.com.br, www.dabase.com.br, uma entrevista exclusiva, com o Marcos Zoladares, que ele fala muito, sobre esse jogo, e sobre essa temporada, de 2021, de 2020, fala tudo, sobre o Galo Sub-20. Então é isso pessoal, um abraço, e claro, bora para a Bancada. A Bancada.